Meu nome é Ivânio Dickmann, eu sou do Rio Grande do Sul, sou historiador de formação e um cooperativista habitacional. Tenho vivido nos últimos oito anos uma experiência muito grande e exitosa de cooperativa de habitação no Brasil, especialmente no sul do Brasil, que foi desenvolvida a partir da experiência da falta de moradia das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras do Uruguai e que num dado momento, décimo de 90, pessoas do Rio Grande do Sul, especificamente da Serra Gaúcha, vivendo o mesmo problema da falta de moradia, acabam viajando até o Uruguai, conhecem a experiência da Federação Uruguai de Cooperativas de Habitação, voltam para casa depois de quatro dias e iniciam um processo maravilhoso de organização dessas famílias em cooperativas de habitação, que ao longo dos últimos 20 anos tem colocado muitos e muitas pessoas dentro de casa através de um processo que consiste no seguinte, as pessoas se organizam num grupo, num coletivo, fazem economias mensais no período de dois, três, quatro anos. Com essa economia, com essa poupança, se adquirem o terreno, então, para essas famílias morarem, produzirem suas moradias e no segundo momento, então, busca-se o crédito habitacional existente, seja de política pública ou de bancos públicos, né, para construir as moradias a preço de custo, quer dizer, eliminando totalmente a operação lucrativa do acesso à moradia, quem está muito habituado a comprar a casa. Então, as pessoas acabam produzindo a sua própria casa. Esse modelo foi muito exitoso, como eu disse, no Rio Grande do Sul, até 2005, 2006, um grande banco público do Brasil, que é a Caixa Conselho Federal, premia as cooperativas por essa boa prática. E em 2010, no Fórum Social Mundial, nós debatíamos se essa experiência podia ser replicada para o resto do país, uma vez que tinha dado bons frutos no Rio Grande do Sul. A gente bate martelo e diz, bom, se é bom para as pessoas sem casa no Rio Grande do Sul, pode ser bom também para as pessoas sem casa em todo o Brasil. E fundamos, então, a Coabras, que é a cooperativa na qual hoje estou vinculado e presido, que tem essa tarefa histórica de replicar essa boa prática do Rio Grande do Sul para o resto do país e, relativamente, vai indo de estado por estado com parceiros locais e multiplicando. Basicamente, a base da Coabras é a mesma das cooperativas de Bento, que é a participação, quer dizer, as pessoas sem casa participam do processo, autogestão, quem não tem casa ajuda a pensar a solução do seu problema e a contribuição, que é, eu preciso também botar dinheiro no projeto, gestar as próprias economias, gestar o próprio recurso. A Coabras inova um pouco e traz um elemento novo, que é o elemento da educação popular. Isso não existia nesse processo do Sul e agora, então, no processo nacional, nós entendemos que as pessoas, além de participar, além de ajudar na autogestão, além de contribuir, eu preciso também aprender e trocar e produzir conhecimento de como é que, por que eu não tenho casa, como eu posso chegar na minha casa, como é que eu conquisto, como é que eu me aproprio do espaço urbano, como é que eu me aproprio da casa produzida pela cooperativa, para que ela não seja uma mercadoria da minha mão, mas uma garantia de um direito que eu conquistei com o meu coletivo. Isso é um pouco a Coabras que vem replicando, então, esse modelo. Eu acredito que isso pode ser gradualmente reproduzido em outros espaços. Nós tivemos recentemente uma experiência muito interessante, chamamos o edital de textos debatendo o problema da habitação popular e tivemos surpresa de mais de seis textos virem de Portugal, Espanha, Argentina, Equador. Quer dizer, o problema da moradil não é um problema brasileiro. Então, também, quer dizer, a solução que o Brasil produziu a partir das suas bases populares também pode, de repente, ser a saída do aluguel, da casa emprestada, da casa cedida, da área ocupada ou invadida em outros cantos do mundo. E eu espero que a Coabras possa contribuir com isso, do ponto de vista histórico, ao longo dos próximos anos, de ser uma semente plantada aqui no Brasil que possa fortificar em vários cantos do mundo e que as pessoas possam acessar a casa através das cooperativas habitacionais, autogestionárias, que estão trabalhando no campo da economia solidária enquanto perspectiva política e enquanto visão de mundo. Nós não temos mais dúvida que não há motivo para nenhum trabalhador ou nenhuma trabalhadora não ter casa. Porque são eles que geram as riquezas em nossos países, são eles que trabalham dia a dia e eles merecem ter o direito da moradia garantido. Obrigado. Obrigado.